Cara, deixa eu trocar a minha blusa Que eu gravei no vídeo do Moda Com a blusa de frente pra trás Seios Ai, ficou durinho Mamilos Maminha Maminha Quanto é o quilo da maminha? No vídeo do Moda eu tava gravando Eu tava sentindo repuxar o pescoço Com a capa já me forcado por mim mesmo Ui Até a blusa pra colocar Ah, perdi um quilo, gente Tô tomando um chá que tá fazendo cagar O cu já tá igual uma flor Tô aberto Parecendo uma rosa desabrochando Numa manhã pro Maveril Tá tudo aberto Tanto cagar Não aguento mais Porra Eu caguei um quilo e duzentos Perdi um quilo e duzentos Um quilo e duzentos de bosta Dentro de mim Chá bomba Tem trinta chás ali dentro Tô tomando chá e tô cagando Come e cago Come igual pato Come e cago Come e cago Antes eu não corresse pro banheiro Eu ia cagar Se eu fui no mercado Comi um negócio em casa Fui no mercado Ele era pedindo com a minha mãe Começou daquele reveter na barriga Vim em casa Me contorcendo Me contorcendo Já Já sabe quando você começa A furingar assim Você vai furingando Que aí o cu eu Vendo no bico Querendo expulsar Aí eu vi aquela cólica Por cima da bexiga Assim Só deu tempo de Meu irmão Só deu tempo de abrir a porta E acender a luz Na hora que eu sentei Explosão Chacabum Foi foda Mais um quilo e duzentos Tá compensando Mas uma semana cagando Tá Chega de falar de bosta Fico sem o cu Mas emagreço Chega de falar de bosta Calma Ah é Qual o vídeo que assistiremos Hoje Minha chó Chotinha Não sei cara Não sei Meu cu foi o mais importante Nesse momento Né Meu cu É como se fala É Meu reto Foricular Roubou a cena Aqui vai Fala Respondendo comentários E tais Nem me lembro Se a gente falou Lapisou Mas tava valendo Tava valendo Do Voicemaker Link na descrição Do vídeo Um Dois Três E tchau Olá a todos Sou eu O renegado da folha Itachi Uchiha E antes de começar o vídeo Sukiyomi Você caiu no meu genjutsu Enquanto estiver aqui Será informado sobre A propaganda Esse vídeo é patrocinado por World of Warships Então você verá sobre esse jogo Afinal Você caiu no meu genjutsu Como você já deve saber World of Warships É um jogo de batalha naval Que te possibilita Controlar diversos navios de guerra Tais como Porta-aviões Cruzadores Encoraçados E Contra-torpedeiros Há uma grande diversidade No modo de jogar Pensando no povo brasileiro Foi adicionado um navio BR O cruzador brasileiro Tier 2 Almirante Abreu Agora você pode explodir seus oponentes Maior estilo Rue Rue BR BR Para baixar Verifique a descrição E procure por um tal de Link Ele irá te guiar Com o código promocional Estrondo Você habilitará o navio BR Com camuflagem permanente Da ordem e progresso 20 camuflagens do Brasil Para customizar seus outros navios 500 dobrões 3 dias de conta premium E 1 milhão de créditos Baixe Use o código Aqui eu é quem mando Pois Você caiu no meu queijo Desculpem por isso Mas era necessário Agora Sobre esse vídeo Vim aqui pra responder Algumas perguntas Que mandaram pra Katsuki O Madara falou Que a galera tem gostado E sugeriu que eu fizesse Então vamos fazer aqui Espero que tenham feito Perguntas legais Porque se não Eu vou chorar A vida não tá fácil Nunca esteve Pelo menos isso tem que ser bom Ok Vamos lá Marcelo Biquinho Não vou mandar nada também Minha pergunta nunca aparece Pena Marcelo É bem triste isso Porém Você ia ser o primeiro A perguntar no vídeo Triste que não tenha feito Nenhuma pergunta Se eu fosse você Eu choraria Batei o Samuel de melo Itachi Como você lida Com seus fanboys Sempre criando debates Sobre quem ganharia Só pra dizer Que você é o mais forte De todos Eu assim Realmente sou um dos mais fortes Itachi sola Bastante gente Mas também As vezes A galera passa Dos limites Eu não só iria Por exemplo Rico do Senin Não com tanta facilidade Assim Seu Z Qual você é o Hokage preferido Itachi O primeiro talvez seja o meu favorito Porque foi o único que usou o cérebro Pra administrar a vila Grande caráter e decência Tudo Que o segundo não teve Que pela sua incapacidade de ser um bom líder Deixou um monte de problema pro terceiro Hokage resolver E quem se fodeu Foi eu O terceiro é uma boa pessoa Mas ele bem que podia ter Sei lá Matado o Tazo Mas tudo bem E o Minato Eu não tenho nada contra ele Ele não fez nada de ruim Não fez nada de bom E agora a Tsunade tá lá né Bem Boa sorte pra ela Quem assume esse cargo Deve chorar no banho Toda noite Droga Cheguei atrasado Mas Itachi Você está bem mano Não A minha vida só tem desgraça Antônio Alisson Com os Azevedo Itachi Você não acha que os abusos psicológicos Que você causou no Sasuke Colocando ele pra reviver a morte de todo o clã Diversas vezes Quando ele ainda era uma criança E depois fazer isso de novo Quando viu ele com 12, 13 anos Foi um pouco demais Ah não não Na verdade foi bem mais tranquilo do que parece Gente foi horrível né Que? O bichinho ficou se estabanando no chão Babando igual o dober Jurei que ele ia morrer ali mesmo Né Não foi tão pesado assim Aquilo era necessário pra ele poder Não foi pesado né Fiquei até repensando se ficar na casa né Tinha pesadelo E olha que vejo tem com ele Né Sami Você fica falando desse jeito Aí o pessoal vai pensar que realmente foi ruim assim Mas tava tudo sob controle Eu já havia pensado em tudo Menina eu espero que tu tenha pensado em colocar o Sasuke no psiquiatra depois O seu bichinho vai ficar seco Olha lá Tô te falando Você vai ter mal Você vai dar uma gastura aqui né Ai Eu tô passando mal Sai daqui Sai daqui Gisame Agressivinho meu filho José Pedro Itachi Por que você vive com esse braço levantado? Você quer dizer Por que eu deixo a mãozinha assim? É pra mostrar as unhas pintadas No começo eu não gostei Mas agora ó Tá só o estilo Oi Itachinho Como vai a família? Tudo joave? Caralho Muito engraçado Toma cuidado com a tua Breast Itachi É verdade que você tá doente? É covid? Aiges? Câncer? Eu tô bem Por que a pergunta? Ixi Itachi O que foi? Tá tudo bem aí? Né? Tá sim Sangue de tosse saudável É igual aquele filme do Liberlo O vilão ele tosse Isso aqui é um sangue saudável Eu gosto bastante de bandas clássicas Músicas mais calmas Sentimentais Reflexivas Capital Inicial Charlie Brown Jr Fresno Arctic Monkeys Também ouvi esses dias 21 Pilots Enfim Fica aí a recomendação Ouço bastante quando tô Triste Chorando Jennifer Figueiredo Itachi Você acha que faz sentido Restaurar um clã Tendo apenas um filho? PS Sou muito sua fã Ah Faria sentido Se você fosse um idiota Pra restaurar um clã E incorporar o antigo lendário Mr. Katra Sair fazendo filho Onde passasse Oi Boa tarde E já mete o Shesuke Claro Com consentimento Itachi, beleza? Como é matar sua própria família? Tô pensando seriamente Em matar a minha Nakatsuki tem vaga? Primeiramente Você tem algum problema mental? Você é doente? Você acha que eu matei as pessoas que mais amei na vida Pra entrar na Nakatsuki? Cacete Eu tenho uma ideia melhor do que entrar na Nakatsuki Entra num psicólogo Eu hein Vai dar um abraço na tua mãe No teu pai Vai dizer que ama eles Caralho Tiago Caralho Você sentiu após desabafar com o Kisami E depois de ouvir tudo Ele disse apenas um Nê Pelo menos ele me ouviu É legal ter um amigo que você possa contar Eu vi, né? Vinícius Gomes Você usa o Sharingan pra algo além de lutas? Tipo, sei lá Cozinhar? Sim Teve um dia Que eu queria fazer o ovo perfeito Não está perfeito Acabou que eu demorei um pouco mais do que eu imaginava Eu sou meio... Perfeccionista na cozinha Naquele dia eu não tinha pensado em tudo Amaterasu ovo, filho da... Itachi Como você se sente ganhando todos os créditos do Massacre do Clão Uchiha? Acha isso justo? Acho Afinal Eu tive o maior trabalho Matar os camponeses, comerciantes, famílias indefesas É que é sangue frio Então tá certo receber todos os créditos Eita! Trouxe aqui um sorvete pra tu e pro Kisami que cê... Que que cê tava dizendo aí? Quê? Nada não, mano Eu ouvi você falando sobre créditos e clã... Eu tava falando de débito e... E lã Não, não, eu realmente escutei você falando créditos e clã... Não, não, débito e lã, débito e lã Ah Beleza Toma aqui teu sorvete Há por trás Itachi O que você faria se fosse o presi... É, Hokage de Konoha Bem, eu com certeza criaria a droga de um orfanato, né? Com acompanhamento psicológico para todos os órfãos Muita preta teria sido evitada se tivessem dado atenção pra isso O tanto de criança revoltada... Tá aí, Souza Quem é mais forte? Você ou o Ben? Eu é Engraçado Né? Minha barriga tá até doendo de tanto eu rir Imagino Porque é bem engraçado mesmo Obviamente Porque óbvio Que eu sou o mais forte Então Você acha isso que é engraçado? Chefe Por que que é engraçado? Porque eu sou o mais forte Com todo respeito Claro que não Eu possuo o Rinnegan A evolução suprema do seu... Sharinganzinho Eu te ponho no Genjutsu E aí? Aí eu tenho mais cinco eus pra me acordar do Genjutsu E aí? E aí eu uso o Amaterasu em geral E aí? Aí eu empurro pra longe esse teu foguinho aí E ressuscito os outros Pen que tu queimou com o meu poder E aí? Aí eu cedo esse teu Pen com a espada do Capeta E aí? Aí eu jogo trezentos mísseis em Tu Mais um cachorro de três cabeças Mais um rinoceronte Um pássaro gigante Um lagarto gigante invisível O Pen que arranca a alma fora E ainda uso o empurrão em Tu E aí? Aí eu defendo essas porra tudo com o escudo do Capeta E aí? Aí eu uso o meu poder pra criar a porra de um planetoide Oh, que fofinho esse Genjutsu Genjutsu Sobe só lá Aí eu uso o Izanami Que praticamente ganha a luta E aí? E aí não vai funcionar Porque o meu corpo verdadeiro tá longe daqui E aí? Ah é? Tá onde? Tá ali na árvore Ah! Vem de Tachissola Me? Ah, meu Deus Aqui eu, Milton Pois você caiu no meu Genjutsu E aí Tachissan Gostou de responder as perguntas, né? Próximo eu quero ver você respondendo Ah, é? Com eu mesmo não Enfim Quem vai puxar a música hoje? Eu puxo Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E pizesse parar de chover Nos primeiros tempos negros Meu corpo virar em ação Minha mente virar em ação Mas a chave, chave Chave, chave Caraca Eu acho que se o Naruto O anime Naruto original fosse feito por ele Por ele Que seria bem melhor Caraca, mano Sempre que eu vejo aquele E a voz do Kizame assim É incrível Eu sei que o Pablo Que mora às vezes dupla Mora às vezes não A Erika dupla Só que eu fico assim Pô, eu conheço essa voz É estranho, né? Tipo assim A mente da gente é maluca Às vezes Cara, assim Aqui o voicemaker, cara Você A propaganda você não consegue pular, cara É muito engraçado É, na verdade Na real Tipo assim Porque teve umas duas ou três vezes Que eu consegui dar uma cortada ali Peguei um time legal Cortei Mas agora aqui não Tipo, isso parece que prendeu mesmo Foda-se Mas é isso aí A gente pode deixar desse vídeo Assim, quando mais não gostar Muita gostar desse seu like Se gostou muito Se compartilhe com tudo Eu me inscreva no seu like Se inscreve no canal 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 Um abraço Beijão Falaau Tchau